Aliás, o Twitter agora tá mó agitação com essa jantada que o Gregório do Vivier deu no Ciro Gomes. Gente, que coisa constrangedora. Você sabe qual é o principal problema do Ciro Gomes? Tem muitos problemas, né? Mas ele fica se elogiando demais o tempo todo. Isso aí é a página 1 da retórica e da persuasão. Você não pode ficar se elogiando. Ele disse que ele é o melhor. Sabe, você pode até achar que você é o melhor, você entendeu? Mas não pode ficar falando isso. É terrível, dá uma impressão, assim, medonha. E eu acho que os ciristas, né, precisa ver a psicologia também. Acho que é uma psicologia muito parecida com a dos bolsonaristas. Que coisa impressionante o nível de ódio, de agressão, de falta de educação do Ciro Gomes. Hoje ele foi desmascarado. Ele fez cometer um grande erro, viu? Porque o Gregório do Vivier falou tudo que a gente sempre quis falar pro Ciro Gomes e nunca falou. Na cara dele, né? Na cara dele. As expressões do Gregório do Vivier durante a live, né, com o Ciro Gomes, são assim. O Gregório fazia assim. Botava a mão na cabeça, assim, sabe? Ficava assim. E o Ciro não deixava ele falar. Gente, eu fiquei chocado. Eu não conseguia ver de tanto constrangimento. Esfregou na cara do Ciro Gomes e falou, ó, o Lula agora tá transando, né? Ele não vai debater com o humorista, o Lula. O Lula não tem tempo pra debater com o comediante. O Lula hoje, nessa sexta-feira, deve estar transando. Caso anteontem. Vamos ver de novo? Infelizmente, o Lula não tem tempo pra debater com o comediante. O Lula hoje, nessa sexta-feira, deve estar transando. Caso anteontem. Que tristeza pro Ciro Gomes. Gente, deu dó do Ciro Gomes. Deu pena dele. O Gregório amassou. Meu filho que fala assim quando joga pelo Juventus, né? Ele vem contar. Pai, a gente amassou o São Caetano. A gente amassou o Corinthians. E amassaram mesmo. O Gregório amassou o Ciro Gomes. Inacreditável. Então, os boatos e os memes, então, estão se multiplicando, né? Estão dizendo que o PDT já tá pensando em chamar o Gregório do Vivier pra ser candidato à presidência da República. Olha, deprimente, deprimente. O Ciro não deixou o Gregório falar. Ele se culpava... Ele ficava ali... Ele cortava o do Vivier toda hora. Toda hora. Toda hora. O do Vivier botava a mão na cabeça. Você não me deixa falar! Gente, eu não acreditei. Vamos ver mais um trecho aqui pra gente se divertir um pouco. E pra... Vamos ver aqui, ó. Vamos ver esse trecho aqui qual que é. Vamos lá. Lê displicentemente. Pensa que basta ser baixinho e comediante pra virar salvador da pátria. A quem você tá se referindo? O Zelensky. Tá, não era a mim. Não, rapaz. Você tá mentindo. Você tá mentindo de novo, descaradamente. Como é que eu vou dizer... Como é que você disse que eu lhe chamei de baixinho maconheiro? Isso é mentira. Ciro, você já abre. Não tem problema. Se isso for mentira, você promete que vai demitir o seu assessor publicamente? Que demitir assessor? De que que você tá falando, cara? Você não viu eu falando isso? Foi algum assessor que lhe induziu a dizer essa grande mentira. Eu nunca disse isso. Eu jamais diria isso. Poxa, tá chato, cara. Mas tá bom, olha só. Você usa exatamente a expressão aqui, do outro lado do mundo, se referindo exatamente que não é o Zelensky. Então a frase começa assim, exatamente dizer que não é lá. Aqui, do outro lado do mundo, que não é lá no Zelensky, tem gente que pensa que basta estar do outro lado do conforto, do ar-condicionado, então não é o Zelensky. Você se retrata, pelo que você acabou de falar? E você vestiu a carapuça. Eu posso explicar a tese? Na hora que você achar que eu devo, eu não quero lhe interromper em nenhum imposto, eu quero lhe dar a palavra, mas eu queria conversar. Que vergonha! Você tá tomado de mágoa, isso não é um bom conselheiro. Isso é uma bobagem. Eu tô tomado de mágoa? Eu tava me defendendo, eu tava me defendendo de um ataque gratuito que você me fez, em plena campanha eleitoral. Gratuito? Em plena campanha? Ciro, poxa, você é melhor do que isso, cara, você é um cara crescido. Eu não conseguia assistir ao vivo, eu ficava com constrangimento de ver o Ciro Gomes, o Ciro Gomes gaguejava em alguns momentos ali. Qualificar que o deputado é bom, não. Agora vai ver lá as análises que eu fiz, da crise econômica, as sugestões de indicação, a relatoria do novo Cade. Sabe, eu sou um cara cheio de ideias, a minha grande angústia existencial é ver o nosso país indo pro brejo, e a melhor elite brasileira fazendo apologia de um ignorante corrupto, como vocês estão fazendo. Não tô fazendo apologia de ninguém, inclusive eu acho errado chamar Lula de corrupto exatamente porque ele foi inocentado, mas eu não tô aqui pra... Ele não foi inocentado, ele não foi inocentado, ele não foi inocentado, é mentira do PT. É, tá. O Lula teve os processos anulados, ele volta à presunção de inocência, mas ele não foi inocentado, desculpa, isso é mentira do PT. Isso é mentira do PT e você tá fazendo umas jogadinhas ensaiadas aí que são más, não é isso o meu estado de espírito. Jogada ensaiada, o que você tá ensinuando? Eu tô ensinando exatamente isso que eu acabei de falar, eu não fui insinuante não, eu acho que você tá fazendo jogada ensaiada e ficou tenso, desnecessariamente. É, exatamente. Eu acho que tá escrito aí na tua mesa. Eu acho que tá escrito aí na tua mesa, deve ter umas dez pessoas trazendo papelzinho aí pra dizer, fala isso agora, fala isso aqui. Tudo bem, irmão. Tudo bem, volto a te dizer. Cadê a minha casa aqui? Cadê a minha mesa? Não, isso é tão irrelevante. Não tem ninguém te dizendo, fala isso agora, fala um papelzinho, não sei o que, não tem ninguém te falando. Aqui tem, aqui tem, isso não diminui ninguém não, pai. Isso não diminui ninguém. Aqui não diminui ninguém, então você acha que foi 55, você dá a unha. Você é um candidato, eu não. Você tem que saber lidar com isso, bicho. Eu não tenho... A cara de constrangimento do Gregório, vocês sacaram a cara dele de pena? Meu Deus, esse cara tá maluco. A cara de constrangimento do Gregório, você tem que saber lidar com isso, 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 você tem que saber